Fevereiro é o mês que dá início ao ano legislativo em Cubatão. Qual a expectativa do vereador Rodrigo Alemão para os trabalhos do Parlamento em 2023? Eu sempre digo que o poder legislativo municipal é o poder que está mais próximo da população. É aquele que primeiro sente as necessidades de todos os munícipes. E o que nós buscamos é que realmente se efetive essa proximidade e que se reflitam em políticas públicas, em votações aqui na Câmara, aquilo que melhor atende a população de Cubatão. Então que o poder legislativo municipal neste ano de 2023 possa realmente refletir os anseios da população, trazer pautas importantes para a discussão aqui na Casa. Em especial nesse ano, eu penso na questão de geração de emprego, na questão de diminuição de carga tributária para que possamos retomar o crescimento da cidade de Cubatão e em especial também nesse momento pós-pandemia. que sabemos que o comércio, a indústria, a população em geral passa por grandes dificuldades. Então os pontos fundamentais para trazer discussão e votações em prol da população de Cubatão redução de carga tributária e geração de emprego.